Bem-vindas e bem-vindos ao Naive Investor. Meu nome é Gustavo Sayani, hoje é dia 28 de outubro de 2021 e esse é o nosso episódio número 712. Empresa de hoje, selecionada com os critérios tradicionais aqui, que é uma certa aleatoriedade, um alto grau de aleatoriedade depois que tira o setor de bancos, que é um setor que eu realmente continuo não entendendo muito bem. A empresa de hoje é a Telefônica, mais conhecida pela marca Vivo. Pegar essa empresa me fez lembrar da TIM, TIM Participações, porque a gente fez uns três vídeos em sequência, a coisa de um mês, dois meses, e a TIM de fato estava aparecendo intrigante. Eu acabei, não investi na TIM, mas ela chegou a suscitar no mínimo três episódios seguidos, o que é um sinal aqui. Legal, a gente vai olhar a Telefônica hoje, olha os números que nós temos. O mais atualizado é o fim de 2019, coisa de um ano atrás. Eu continuo recuperando aqui, correndo atrás, porque eu passei um ano e nove meses estudando para a minha certificação CGA, que me permite trabalhar como gestor agora, felizmente passei, mas é aquele tempo, como eu trabalho como engenheiro de software até hoje, é aquele tempo me deixou um pouco atrasado aqui nas análises. Vamos correndo atrás. Então a Telefônica naquele momento, olha, tinha uma dívida bruta sobre patrimônio líquido de 0,2, bem confortavelmente dentro do espectro que a gente prefere, e passivo sobre patrimônio também bem tranquilo, 0,54, super tranquilo. Não tinha a liquidez corrente que a gente deseja no geral, 1,05 versus um mínimo de 1,5, que a gente prefere. Uma receita que, na verdade, decadente se considera a inflação, nem precisa fazer muita força aqui de cálculo, né? Então, lucros, é difícil até dizer, assim, quão crescente é, né? De fato, parece crescente, porque se você pegar aqui 2007, olha, ficava ali em torno de 5,400 a média, e aqui, sem dúvida, acima de 6, 7 mil aqui, sem dúvida nenhuma. Não é aquela empresa que está explodindo em crescimento, mas cresceu o lucro, sim, é inegável. E aí, o que fez a gente não investir na Telefônica naquela época? Porque os múltiplos também, aqui, olha, não estavam nada mal, 11,31, 12,72. Eu diria que, naquele momento, tinha outras empresas que pareciam ainda mais investíveis, né? 11,3, 12, também não chega a se gritar, assim, né? Uma barganha. Então, acredito que tenha sido, mais ou menos, essa a linha de raciocínio. Hoje, vamos, então, atualizar os números de 2020, ver a quantas anda, também, o preço dessa empresa, e pensar o que fazer. Então, vamos lá. Isso aqui é o ativo, tabela, resultados. Ah, não, aqui também tem um passivo. Então, maravilha. A gente vai na coluna consolidado, E o patrimônio líquido, ao fim de 2020, era de 69,557,000. Então, nota-se uma queda aqui, mesmo nominal no patrimônio líquido, após a inflação, ela vai ter sido até mais significativa. Passivo, a gente vai somar aqui o circulante, 17,875,000, com o não circulante, 21,307,000. Então, totaliza 39,182,000. Então, o passivo sobe, também abaixo da inflação. Vamos aos empréstimos. empréstimos, curto prazo, 3,682,000. Longo prazo, 9,557,000. Então, 13,239,000. Então, eles baixaram a dívida aqui, um pouco. De modo que a dívida, seu patrimônio, caia aqui em uma casa centesimal, ao passo que o patrimônio sobre, o passivo sobre patrimônio subiu duas casas centesimais. Então, assim, bem estável, né? Esse par de relações. Vamos ver agora o ativo circulante. A gente vai fazer a taxa de liquidez corrente, né? Current Ratio. Então, vai ser o ativo circulante, 19,61 bilhões, Dividido pelo passivo circulante, que é 17,875,000. 1,07. Você vê? Muito estável aqui, né? Maravilha. Vamos ver agora a parte de resultados. Receita. Então, eles usam a receita líquida. 43,126,000. Então, a receita cai. Especialmente, se considerar a inflação. Vamos ver os lucros. 4,771,000. Cai também. Não, não, não despenca, mas cai. Agora, vamos olhar fluxos de caixa. Então, a gente vai pegar o fluxo de caixa livre, né? Somando o fluxo de caixa operacional com o de investimento. 19,342,000. Operacional. E o de investimento, menos 6,408,000. Então, um fluxo de caixa bastante expressivo aqui, maior do que o lucro. Mais uma vez. Então, maravilha. Agora, eu vou atualizar as fórmulas. Não as fórmulas, né? É, isso aí. Isso aí. As outras já estavam atualizadas aqui. E agora, atualizar as médias aqui. Média de 10 anos. O que eu fiz aqui? Aqui, média de 10 anos. Já voltamos a esses números. E a média de 5 anos agora. Então, a média de 5 anos dá um enorme salto. Não estamos pensando ainda no preço sobre fluxos de caixa livre, ou preço sobre lucro, porque o próprio preço está desatualizado. A gente já chega lá. Mesmo antes de pensar no preço, a gente já pode pensar em algumas coisas. Então, por exemplo, o patrimônio dela, 69 bilhões. Vamos falar em 70 bilhões. E o lucro dela, na média, aí nesses 10 anos. E mesmo nos 5, olha, 7 bilhões. Então, é muito fácil, né? É um retorno sobre patrimônio de 10%. Que, de forma alguma, eu consideraria ruim. Mas, também, não acho que seja a melhor de todas nesse quesito. É bem fácil essa análise preliminar, porque o fluxo de caixa é muito próximo do lucro. Então, é um fluxo de caixa livre sobre patrimônio de 10%. E, ok, tomada a média dos últimos 5 anos, é um pouco mais de 10%. uns 12% a 14%. O bom é que, para esse trabalho, a gente não precisa ter precisão, não. Só não errar muito, né? Que, às vezes, acontece. Mas não precisa, não é um trabalho de medir com régua de milímetro, né? Se a coisa estiver próxima, deixa quieto, né? A coisa precisa estar gritando oportunidades para a gente sequer considerar, né? Então, isso que é bonito. Dá para fazer tudo isso de cabeça. Aí, falar, ah, não, os grandes investidores, o Value Investor, faz tudo de cabeça. Faz mesmo. Não estou falando que eu seja um não, tá? Longe disso. Mas, os caras mesmo, com décadas de experiência, eles batem o olho e fazem tudo isso sem nem botar uma caneta no papel. Isso é bem interessante. Legal. Falamos para caramba aqui. Agora, vamos pegar o preço dessa empresa. Quanto custa tudo isso aí? Aqui ele está falando em 74. Mais uma vez, 70, 7, 70. Fica bem fácil, né? De fazer essa conta. Então, aqui já dá para ver que o preço sobre lucro vai ser pouca coisa mais que 10. 74 e 18. 74 e 180, né? Então, aqui, ó. 10.34, 10.28. É bem interessante, né, esses números, porque eles são intrigantes, né? Tem saído, inclusive, né, pessoas que começaram a escrever, né, que esse setor que já foi, anos e anos atrás, um queridinho, né, talvez ele esteja começando a ficar excessivamente largado, assim, né? Então, vamos olhar aqui a história do preço dessa empresa, né? Olha só, aqui em 2007, a ação, né, custava 65 reais. Tranquilamente, desde lá, a inflação foi de um 120%, no mínimo. Então, isso aqui seria o equivalente a ela custar hoje, vamos colocar aí, 150 reais, mais ou menos. E hoje, ela está um terço disso, menos de, menos de um terço, né? Então, ela caiu 66%. É mais ou menos disso que a gente está falando, né? Se vale ou não hoje, o preço que custa hoje, são os 500. Mas, de fato, ela perdeu, né, o setor perdeu. E o nome mais gritante disso é o da Oi, né? Que, efetivamente, assim, foi a bancarrota, né? E vai vivendo aí. E o que fazer disso, né? É ver se há alguma oportunidade, né? Então, assim, por hora, eu vou ficar aqui, mas a gente volta, eu faço, eu vou fazer mais, no mínimo, mais um episódio sobre a telefônica olhando ela sobre alguns ângulos aí. Obrigado, um abraço.